Os acusados promoveram ataques a três ônibus em Belo Horizonte, dois deles incendiados nas avenidas Raja Gabalha e Barão Homem de Melo, no horário de pico do trânsito, por volta de 7h30 da noite desta segunda. A polícia investiga se há ligação com a morte de um menor envolvido em roubo de carros na região. Avenida Raja Gabalha, na altura do bairro Estoril, aqui foi registrado o primeiro ataque. Alguns bancos do ônibus ficaram destruídos, parte do teto derreteu com fogo. De acordo com o motorista, os suspeitos quebraram um dos vidros do veículo com uma pedra, antes de incendiar o coletivo da linha 4110, que seguia para o Belvedere. Vem um punhado, tem uns 10, uns capuzados, eu acho que alguns não davam capuzados, entendeu? Aí mandou tomando descer e eu vendo aquela ação, é para abrir a porta, entendeu? Aí vi tomando desesperado, correndo. Cerca de 30 pessoas estavam no coletivo. As chamas foram apagadas pelo próprio condutor. Há poucos metros do ônibus, nós encontramos essa garrafa plástica com líquido dentro, que parece ser gasolina e que teria sido usado para atear fogo no coletivo. Segundo o motorista, toda a ação foi muito rápida e durou cerca de dois minutos. Aqui também a gente consegue ver essa toca, que parece que foi utilizada por um dos criminosos para esconder o rosto. Minutos depois, um grupo de quase 20 pessoas tentou incendiar outro ônibus da rua Geraldo Vasconcelos, também no Estoril. Dentro do veículo, que tinha apenas três passageiros, ainda estava uma garrafa cheia de gasolina. Já o terceiro ataque foi na Avenida Barão Homem de Melo. O ônibus da linha 205, que ia para o Buritis, foi invadido por dez criminosos. Quinze pessoas estavam no coletivo. Segundo testemunhas, o fogo foi contido por populares. Em todos os casos, não houve feridos. A polícia militar usou um helicóptero para tentar encontrar os bandidos, mas até o meio da noite, ninguém havia sido preso. A PM acredita que as ações estejam ligadas a uma mesma gangue. A gente acredita, a princípio, que seja o mesmo grupo que efetou esses atos, até pelas características que os motoristas e as cobradoras passaram. Os militares ainda não o confirmam, mas os ataques quase simultâneos podem ser uma retaliação à morte de um adolescente na madrugada desta segunda. Cinco menores se envolveram em um acidente depois de roubar dois veículos na mesma região, onde os ônibus foram incendiados. Quatro menores foram levados para o Hospital João XXIII. O motorista de 16 anos não resistiu aos ferimentos. Não sabemos se está relacionado com os ataques que ocorreram hoje. Ainda não sabemos. O rapaz era da comunidade, né, Tenente? Era. Morava ali no Morro das Pedras, o rapaz que faleceu, e os outros quatro que estão hospitalizados também. Nessa manhã, a PM deu batidas atrás dos autores dos ataques na região do Morro das Pedras. Militares posicionados em pontos estratégicos. O reforço contou ainda com PMs do batalhão de choque. Segundo a polícia, não houve toque de recolher. A rotina dos moradores seguia tranquila, mas ninguém aceitou gravar a entrevista. Na ação, a polícia também tentou localizar os suspeitos de queimar os coletivos. Eles são da região aqui do Morro das Pedras, né, com alguma participação aqui também na Vila Leonina. Então hoje nós ocupamos esses espaços aqui e também fizemos um patrulhamento, lançamos operações nos grandes corredores, nos corredores principais, principalmente porque havia a notícia de que poderia haver uma interferência no sistema de transporte da cidade. A polícia também acredita que os atos de vandalismo aconteceram em retaliação às operações realizadas pela PM no aglomerado. O que a gente vê é que é uma reação das pessoas que estão diretamente envolvidas, né, na questão do tráfico de drogas, e que estão tendo o seu ambiente restringido exatamente por causa das operações que a Polícia Militar vem fazendo. Em média, um ônibus é incendiado em Belo Horizonte a cada 37 dias, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da Capital. Mas eles são alvos de todo tipo de vandalismo, inclusive de quem furta peças para vender, assim como as estações novinhas do móvel. De repente, o vandalismo começa, o homem dá chutes contra as portas de vidro e parece xingar alguém. O flagrante aconteceu na estação Santa Rosa, no corredor da avenida Antônio Carlos. Porém, a depredação no sistema do móvel tem acontecido com frequência e em diversas partes do percurso, principalmente nas cabines de transferência. Na estação Feira dos Produtores, na Avenida Cristiano Machado, todos os televisores que informam os horários e a aproximação dos coletivos estão quebrados há vários meses. Às vezes a gente vê, a gente não sabe exatamente que horas que o ônibus vai chegar e é uma pena, né, porque para repor deve ser muito caro, demora. Outro problema são as portas automáticas. Algumas da estação Cidade Nova não abrem com a chegada dos ônibus. Todas as vezes que a gente vai passar, tem que ficar parado ali para esperar eles bater aqui, ó. Teve um dia que a gente desceu e foi um pessoal que estava descendo antes desse lado que abriu para a gente poder passar. Ou simplesmente elas não fecham, colocando o usuário em risco. Já houve até morte de um passageiro que teve a cabeça atingida pelo retrovisor de um coletivo. Um passageiro que abusa mesmo, né, porque se estiver aberto, eles enfiam a cabeça para olhar se o ônibus vem, né. Então, é um perigo muito grande isso aí, ué. A BH Trans informou que 480 portas que estavam com problemas foram substituídas. E algumas dessas novas já foram depredadas. Segundo a BH Trans, diariamente passam pelos dois corredores principais do MOVE cerca de 500 mil pessoas. Por isso mesmo com todos os reparos, se não houver conservação, muita gente fica prejudicada. Saem do nosso próprio bolso depois, né, para arrumar, consertar. Todo mundo perde quando o que é público é danificado. Prejudica quem utiliza, quem precisa e a população em geral. Essa falta de consciência obrigaria aí uma fiscalização maior. Infelizmente não tem como fiscalizar tudo, né. Dois homens foram presos nessa madrugada saindo de uma pastelaria arrombada na Savas com material furtado. A loja é monitorada pelo dono através de câmeras conectadas com o celular dele. Ele viu os ladrões no local e acionou a polícia. 10h20 da noite. O homem de agasalho escuro chega em frente à loja, deita no chão e força a porta do comércio. Depois o ladrão parece desistir da empreitada e sai do local. Em seguida ele volta e tenta novamente, até que consegue abrir uma fresta e colocar a mão lá embaixo. O homem pega um balde e coloca para escorar a porta. Ele tira a blusa de frio e coloca no chão para se arrastar e invadir o comércio. Lá dentro, abre as gavetas do caixa e tira todo o dinheiro. Também pega maços de cigarros e sai, deixando o caixa aberto. O rapaz coloca os objetos no balde, joga o agasalho nas costas e vai embora. Mas o ladrão não se contentou com o primeiro furto. E voltou mais tarde, seis horas depois de madrugada, para levar mais mercadorias e objetos de maior valor. Dessa vez ele trouxe um comparsa para dar uma forcinha. Mas graças às câmeras de segurança, monitoradas de casa pelo dono do comércio, os dois foram presos em flagrante. São 13h56 da manhã quando a dupla se aproxima da pastelaria. O ladrão de camisa rosa volta a levantar a porta de aço e entra deixando o cúmplice vigiando. O outro vasculha o interior do comércio, vai de novo ao caixa e pega mais cigarros. Da cozinha ele leva uma garrafa de bebida e uma faca. O homem ainda furta uma televisão, essa que ele passa por baixo da porta de aço para o comparsa. É quando a polícia chega e acaba com a farra. O proprietário passou com o veículo dele e nos alertou que ele tinha as imagens em tempo real que ele tem pelo celular. Chegando no local, os dois indivíduos foram surpreendidos. Na delegacia, Carlos Augusto Pérez, de 23 anos, que é usuário de drogas, tentou negar, mas acabou confessando o crime. Ele estava arrombado já, eu entrei lá dentro. Não foi você que arrombou então? Ele já tem passagem por assalto. Saiu da cadeia em liberdade provisória no início de março. O rapaz também foi detido nesse fim de semana por suspeita de furto, mas acabou liberado. Vanderson Teodoro dos Santos, de 36 anos, enrolou, mas depois admitiu que levava a televisão quando a PM chegou. Caminhões estacionados em local proibido estão provocando um congestionamento na rua Ponta Porã, ao lado do Shopping Boulevard, na capital. A Fabiana Dias, nossa telespectadora, enviou um vídeo mostrando o teste de paciência pelo qual ela passa todas as manhãs. É isso aqui, ó, todo dia. Quando não é caminhão, é carro parado aqui, ó, atrapalhando todo mundo a ir trabalhar nessa rua ao lado do Shopping Boulevard. Todos os dias é isso aqui, ó, pra descarregar no Shopping. Ó um monte de caminhão que tá parado aqui, ó. É uma vergonha, uma falta de respeito com quem tem que ir trabalhar. Uma falta de respeito. Cadê os policiais, a BH Trans, que só vem até o cidadão pra multar. Esse tipo de coisa eles não fazem. A BH Trans nos informou que já havia monitorado o estacionamento irregular das carretas e caminhões e marcou uma reunião com a administração do Shopping pra discutir o problema. A sugestão é que seja criada uma área de estocagem onde as carretas e caminhões possam aguardar até a hora de entradas nas docas. Vamos dar uma olhada no trânsito de Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. A gente vê o complexo da Lagoinha, na região da rodoviária da capital. O trânsito flui normalmente em todas as alças e viadutos. Contorno com Tereza Cristina na altura do viaduto Carlos Prates. O movimento também é tranquilo, não há nenhuma retenção. Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savasse. A lentidão na saída da trincheira, nessa pista aí da direita, né, mais ao centro, em direção ao Ciúm e Belvedere. Uma rua sem saída deixa moradores de Sabará sem sono. Ela termina depois de uma descida muito íngreme, na beira de um barranco super alto, de onde motoristas já despencaram de carro. Na lateral tem uma escada também perigosa, usada por pedestres para transitar entre a parte baixa e a parte alta. A encosta, a encoberta de mato, virou um lixão e ponto de usuários de drogas. Alô Sabará, alô bairro Nova Vista. Nós viemos mostrar que além da rua, os moradores estão sem saída. Diante de tantos problemas, é mato alto, buraco, entulho, lixo e o principal, o perigo de acidentes. Acompanhe tudo agora no Alô Alterosa. Eu quero uma resposta da prefeitura de Sabará. Eu não aguento mais tanto acidente, tanto descaso. Isso aqui é nossa triste realidade. Eu quero uma resposta e eu quero ver a prática também. Eu quero que o prefeito Sabará toma vergonha na cara e faça o que prometeu. Isso aqui é uma porca vergonha. Tem 30 anos que eu mexo com essa rua. Já caiu carro aqui? Caiu carro, moto, até o caminhão de lixo da prefeitura de Sabará foi parar aqui, na porta da lixeira da casa da minha mãe. E vocês que têm crianças, como que ficam diante disso? A gente fica preocupada, né? Porque os meninos não tem como brincar que for. Só dentro de casa. Para sair tem que esperar a mãe sair primeiro, que tem medo de cair lá embaixo. O site da prefeitura de Sabará consta que a obra foi concluída e urbanizada. O motivo é a grácia de contenção que foi colocado aqui. Mas isso aqui a gente não vai aceitar. Não, isso foi provisório. Sem lógica isso aqui. Sem lógica. Para a gente não funcionou nada. Sem lógica. Porque se o carro descer aqui e bater aqui, vai embora. Vai levar tudo. Inclusive as crianças que acham que se pode subir, pode cair lá para baixo também. Aqui de noite é um breu. Foi colocado diante de muitas reclamações, dois postos de iluminação aqui, lá na subprefeitura. Acontece que os iluminadores não acendem. E aí os veículos ficam mais sem visibilidade. Isso mesmo. Se não tiver ninguém da rua para avisar quando vier um carro, vai lá para baixo. Fora rato, cobra, escorpião, que a gente tem criança, né? Eu já peguei uns 10 escorpiões dentro de casa por causa dessa matagal aqui. Essa cobra que você está mostrando aqui foi encontrada em função desse matagal? Sim. Em função do matagal, do buraco, da rua. Isso é uma vergonha. E liga para a subprefeitura, liga para a prefeitura, liga para todo mundo e ninguém faz nada. Tudo de ruim é que tem. A escada está toda caindo, está a maior bagunça aqui. Pagamos esgoto na Copasa, pagamos iluminação pública na SEMIC, pagamos tudo. IPTU, tudo direitinho. Alô, Alte Rosa! Bom, a prefeitura de Sabará disse que a regional, Ana Lúcia, está com um projeto, com rampa, inclusive, para deficientes e reforma dessa escadaria e desse problema lá da rua Padre Ornelas. As obras devem começar no mês que vem. Depois a gente vai conferir como é que ficou. Uma padaria de Betim foi assaltada três vezes só no último mês. A loja tem 15 câmeras de segurança que não inibem a ação dos bandidos. No último assalto, na manhã dessa segunda, dois bandidos, um de boné branco e o outro de vermelho, entraram na padaria como se fossem clientes. Eles encostaram no balcão perto do caixa e anunciaram o assalto. O de boné branco mostrou a arma na cintura e o comparsa mandou a funcionária entregar o dinheiro do caixa. Os bandidos ainda pegaram maços de cigarros antes de irem embora. No dia 14, este homem de camisa e boné verdes roubou o dinheiro da padaria. Com uma mão no bolso, ele insinuou estar armado e ameaçou a operadora do caixa. O bandido levou até as moedas. No dia 22 de fevereiro, este jovem de camisa branca, bebendo energético, anunciou o assalto. Ele pegou o dinheiro do caixa e até deixou cair algumas notas. Um comparsa chegou com garrafas de refrigerante. Eles pegaram sacolas de plástico com a funcionária, colocaram tudo dentro e foram embora. O presidente da Câmara de São Joaquim de Bicas, na Grande BH, foi preso, juntamente com outros cinco vereadores, conduzido à sede do Ministério Público de Garapé, nesta manhã. É uma operação de combate a um esquema de corrupção em que os seis estariam envolvidos. Promotores e policiais militares cumpriram mandados de busca e apreensão no prédio da Câmara e nas casas dos vereadores. Eles são investigados pelos crimes de formação de quadrilha e contra o patrimônio público, em um esquema de cobrança de propina de empresários, que enviavam projetos para aprovação da Câmara, formada por 11 vereadores. Além do presidente Carlos Braga, do PSB, e do vice-presidente da Câmara, Fábio Cândido, do PSDB, Enilton César, sem partido, Marcos Aender dos Reis, do PT, Tarcísio Alves de Resende, o Neném da Horta, e Cristiano Carvalho, ambos do PMDB, estão sendo ouvidos neste momento. Na Câmara de Belo Horizonte, foi decretado hoje o fim da apresentação de notas fiscais para recebimento da chamada verba indenizatória, que é de 15 mil reais para cada um dos 41 vereadores. É porque ela não acaba ainda, apenas muda a forma de pagamento dos gastos dos parlamentares com materiais e serviços. O projeto foi aprovado por unanimidade no início do mês e hoje, durante uma reunião, o presidente da Câmara sancionou a resolução. Antes, os parlamentares podiam gastar 15 mil reais por mês para a manutenção dos mandatos e depois da apresentação de notas, eram ressarcidos. Agora, o valor continua o mesmo. Porém, toda a compra dos itens indenizáveis, como combustíveis e produtos de informática, será acompanhada e licitada diretamente pela Câmara Municipal. Belo Horizonte está dando um pontapé inicial, onde a mudança que precisa no Brasil, que nós precisamos ter uma mudança, ser elegível. Nós estamos vendo como está a nossa política, então a Câmara está dando esse início. Para acompanhar todo o processo de transição de sistema de custeio, foi formada uma comissão composta por oito vereadores. Eles terão apoio de um diretor de administração e finanças. A intenção é que, em quatro meses, todos os gastos sejam licitados. Já há um grupo de estudo diário para preparar as licitações futuras. Isso já está em curso. Com as mudanças, alguns itens como estacionamento, lanches e aluguéis dos gabinetes ficarão por conta de cada vereador. A presidência da Câmara espera que este novo formato traga mais transparência e economia. Gráfica. Nós vamos comprar num volume maior. Lógico que vai ficar mais barato. Então, isso aí com certeza vai ter economia. Tomara e tem que acabar com as bobagens, com os supérfluos. Está todo mundo cortando aí na carne. O governador Fernando Pimentel disse sobre a crise hídrica que ainda espera não ter de empurracionamento de água em Minas, apesar de a economia no Estado ter sido de apenas 10%, bem abaixo da meta de 30% que ele propôs. Nós estamos aguardando o estudo da Copasa. Nós já temos a situação de emergência hídrica reconhecida. Então, agora o estudo da Copasa, autorização da agência regional para a gente propor uma sobretaxa naqueles que ultrapassarem a média de consumo do ano passado. Mas os estudos estão sendo feitos. E como eu já disse uma vez, quero repetir, nada vai ser feito sem comunicar antes as pessoas. Todo mundo vai saber com antecedência para se prevenir. E eu quero, torço muito, porque a gente não precisa chegar ao racionamento que só as medidas de contenção via sobretaxa sejam suficientes. Olha só a experiência que vem de fora. O cônsul de Israel falou hoje a empresários mineiros na sede da Fieng, em BH, sobre as soluções para economizar água que dão certo no país dele. Em Israel, 80% do esgoto é tratado e usado na agricultura. A população já foi educada para economizar. A tecnologia também faz toda a diferença, como este sistema de irrigação por gotejamento, que já foi exportado para várias partes do mundo. Nas casas, a água chega cheia de bolhas. A pressão é a mesma, mas o volume diminui. As descargas inteligentes já são usadas na maioria dos imóveis. Soluções israelenses que fizeram parte de um evento na capital. Representantes dos setores privado, indústria e governo conheceram as experiências. O cônsul de Israel disse que o foco das tecnologias apresentadas é no tratamento da água, redução da energia e na retirada do sal da água do mar. 80% da água que chega aos municípios, que chega às casas, é a água que vem do mar, a água desalinada. E essa taxa vai aumentar ainda mais a água desalinada, que está sendo distribuída na rede do país. A presidente da Copasa participou da rodada de negócios. É importante avaliar a aplicação da tecnologia à nossa realidade local e principalmente relacionada aos custos associados à aplicação dessas soluções. Falta de água em Israel é uma questão muito bem grave, mas mesmo assim conseguimos abastecer a água para toda a população 24 horas, 7 dias por semana, sem nenhum problema. A gente chega lá, né? Bom, solução mais fácil era chover muito mais, como choveu no fim da tarde dessa segunda, em várias regiões do Estado. Nossos telespectadores registraram e nos enviaram vídeos pelo WhatsApp. No bairro Vista Alegre, em BH, o Mário Pereira Bento fez essas imagens que mostram a força da água que arrastou uma moto para debaixo de um carro. Em Vespasiano, a Keila Gonçalves, que estuda na escola estadual Maria da Piedade Fonseca, mostrou a entrada do colégio toda alagada. Os alunos tiveram de sair coladinhos ao muro, numa parte mais alta da rua. Mesmo depois que a água abaixou um pouco, não era possível entrar ou sair da escola. Muito triste na porta da escola, a situação está precária. Cadê as providências? Em Abaité, na região central do Estado, José Otávio de Souza mostrou a enxurrada na Rua 13, que praticamente virou um rio. Ele disse que os moradores não conseguem entrar em casa quando chove. 8814-1360, mande seus vídeos também para o Jornal da Alterosa e para falar conosco, se quiser, ligue 3237-6085. A terça-feira de céu é encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora, por vezes fortes e acompanhadas de raios nas regiões central, norte e vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas outras regiões de Minas, o tempo fica parcialmente nublado, a nublado com pancadas de chuva isoladas e trovoadas agora à tarde. Temperatura chegando aos 27 graus em Belo Horizonte. 30 em João Pinheiro. Em Barbacena, a máxima é de 24 graus. De 30 graus em Buritis. E 31 em Muriaé. O tempo hoje está ensolarado em Belo Horizonte, como você vê nessa imagem ao vivo. A temperatura neste momento é de 25 graus. A umidade relativa do ar está em 74%. A crise econômica nos força uma mudança de hábitos. E é o corte de gastos supérfluos nas nossas vidas. Já pensou onde é que vai economizar para não estourar o orçamento? Hoje já economizou com alguma coisa? Com a passagem de ônibus. Peguei carona com uns amigos. Hoje ainda não. Queria cortar o curso de inglês, mas não foi dessa vez. Já principalmente na energia elétrica. Foi o que mais subiu. Que a gente sentiu mais o efeito na conta e que foi o que a gente começou a cortar mais. Gastar pouco a gasolina, que está também um preço muito alto. Os botecos também, que eu gosto muito de ir. Pelo menos a água, luz, o que é possível. A Márcia está cada vez mais íntima do espelho de casa. Salão de beleza nem pensar. Roupa nova só no último caso. Se tiver que comprar, ela recorre a lojas virtuais da China, com preços muito mais baixos. Ela também troca peças do filho num bazar. E já cortou muito mais coisa. Eu tirei meu filho do especial à noite. Agora eu que busco ele na escola à noite, saio do serviço correndo para buscá-lo. Eu parei a academia, eu troquei de restaurante, diminui o meu pacote de televisão, diminui o meu pacote de telefone, móvel. Então, troquei tudo, parei tudo. E o jeito é cortar mesmo? Põe aí na conta para você ver. Despesas pessoais, saúde, cursos, consertos, 8,58% mais caros no último ano. Serviços que incluem transporte, tarifas de energia, combustíveis, 9,66% a mais no fim do mês. É o que mostrou um levantamento feito pelo Banco Central. Para os especialistas, todos esses aumentos têm gerado uma mudança de perfil na economia e um desequilíbrio na vida dos brasileiros. Nos últimos anos, a renda das famílias cresceu. O nível de consumo subiu. Só que a poupança não aumentou. Resultado, faltou a economia para enfrentar um momento de crise. As famílias ficaram endividadas. Tal foi o crescimento do padrão de consumo. Agora, elas estão vendo esse padrão de consumo regredir. E isso, inclusive, é muito doloroso. Ele diz que duas mudanças básicas já aliviam muito o bolso. Primeiro, no transporte. Um carro é como um filho. Ele custa como um filho para as famílias. Então, deveria redefinir isso, buscando uma alternativa muito conhecida nos países envolvidos, que lá se chama-se Carpool, que é o carro cheio. Buscar, com a vizinhança, amigos numa mesma rota, que um pegue todos. Então, vão três, quatro pessoas no mesmo carro até a região de trabalho. Ou transporte coletivo. Ou transporte coletivo, claro. E mais, repense os gastos com serviços. No lazer, ir mais para casa, chamar os amigos, tentar fazer alguma coisa combinada, de junção de panelas, eliminando alguma coisa nos finais de semana. Repensar o almoço no trabalho, de repente, levando sua própria comida, porque alimentação no cubi daquilo, alimentação fora, está muito cara. Falar em almoço, já estou com fome, está na minha hora. Bem aí, o TV Verdade e outras informações você confere nos noticiários das 6h40 em todo o estado. Eu volto amanhã depois do Alterosa Esporte. Até lá. Tchau.